Você que é dono de um centro automotivo, de uma oficina mecânica, talvez já tenha se deparado com a seguinte situação. Você percebe que tem um grande movimento, gera muitas OS, tem orçamentos diários, orçamentos com ticket médio elevado, mas você não vê o dinheiro aparecer no seu caixa. E aí fica com aquela impressão, pô, meu negócio não é um bom negócio, eu acho que a minha oficina não é uma boa oficina. Cara, uma coisa que você precisa entender é que há uma grande diferença entre desempenho econômico e desempenho financeiro. Tudo aquilo que você movimenta de receitas, de faturamento, com os recursos que você tem aplicado ali, isso é desempenho econômico. Então quando a gente fala de lucro operacional, nós estamos falando do lucro que a sua oficina gera em condições normais, desconsiderando despesas que não fazem parte da operação da sua oficina, como por exemplo, o pagamento de um empréstimo, pagamento de dívidas, pagamento de juros, descontos de cartão de crédito. Tudo isso que está fora da operação normal da sua oficina é o que a gente chama de despesas não operacionais. Desempenho econômico é aquilo que a sua oficina consegue gerar em condições normais. Desempenho financeiro é aquilo que você tem como resultado depois de abater do seu faturamento, da sua receita, todas aquelas despesas não operacionais, como desconto de cartão de crédito, pagamento de dívidas, ou um investimento que talvez você tenha feito. Então não julgue que o seu negócio, que a sua oficina é um mau negócio apenas porque você está tendo lucro reduzido. Esse lucro pode estar sendo reduzido porque você tem ali um desempenho financeiro que está desalinhado com a sua atividade. Supondo que o comprometimento da sua performance financeira seja em razão de um grande endividamento, seja a hora de renegociar isso, conversar com o banco, tentar prolongar o pagamento dessa dívida, reduzindo as prestações de modo que o seu desempenho econômico consiga fazer frente à sua condição financeira, aquilo que você tem no momento como dinâmica financeira na sua oficina. Se isso tudo te interessa, se inscreve aí, aperta no sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.